Boa noite gente, começando mais um vídeo no canal com uma gatinha sonolenta aqui na minha cama Nós compramos aquele abacaxi, mas tava azedo só pra fazer suco, nós partimos dois Esses aqui minha sogra deu lá do sítio, ela deu laranja também E deu aqui duas, ai como chama isso aqui gente, esqueci o nome, romã, disse que é bom pra dor de garganta, lá do sítio E a pia tá cheia de louça, olha gente, cheia de louça A minha sogra deu um pudim pra Sofia, quer dizer, todos nós vamos comer né Ela deu porque ela sabe que a Sofia gosta, aí ela fez, deu pra Sofia A gente vai desenformar ele amor, vai comer aqui mesmo, come aqui mesmo né, pelo menos tem tampa Eu não gostava de pudim, mas eu amo, a roncinha sentiu o cheiro do salame e já veio aqui Na cozinha né, a cara de sono dela ó Olha a cara de sono dessa gata Meu Deus Falou em pudim, já apareceu uma lá na porta Olha gente, aparecendo leite dentro da pia, mas só que é espuma Eu lavei a louça, hoje eu resolvi lavar, o fogão tá sujo, eu não vou limpar hoje não São 10h26 já, eu vou comer o pudim aqui da minha sogra, eu experimentei, tá muito gostoso o pudim Bom dia gente, hoje é domingo, olha como vai ser um dia chuvoso, frio, parece que a gente já entrou no inverno A mãe dele acordou 6h da manhã desse domingo e já foi trabalhar, já foi viajar Que Deus proteja ele nessa viagem, eu não fui junto porque eu não vou todas as vezes com ele Por causa das crianças, eu tenho que ficar um pouco em casa também cuidando delas Embora tenha a minha filha maior, mas eu também tenho que estar por perto né, afinal de conto eu sou a mãe Então, algumas coisas elas não podem resolver, tem que ser eu De vez em quando, quando der, aí eu vou sempre, mas não todas as vezes Olha, os pés de, não sei se isso é batata, não sei o que é isso Então tá assim o tempo ó, nublado e frio Gente, eu vou tirar algumas plantinhas minhas ó, duas desse vaso já morreram essas plantinhas Elas são muito sensíveis ao calor do sol e elas estão todas morrendo ó Fora que os gatos ficam mexendo aqui, bagunçando E acabam matando elas também, são mudinhas, essa daqui tava bem bonita ó Aí eu coloquei elas aqui na estufa, porque aqui elas ficam mais protegidas por causa do sombrite né Que pega só 50% da luz do sol Aí vamos ver se elas vão melhorar, ó, ficou toda amarelada, tava quase secando Aí vou deixar todas aqui dentro da estufa Olha a minha, aquela que eu falei, esqueci o nome agora Não tava tão bonita ó, as folhas começou a secar ó O gato fez cocô ali, aí eu vou colocar, deixar elas aqui dentro agora Esqueci essa daqui também, que eu vou levar lá, que é outra mudinha Ó, limpei tudo aqui, já varri tudo Varri tudo do lado dos vasos, afastei os vasinhos, vai cair no terra, os gatos vai tirando com as patas Aqui no cantinho ó, tinha terra, o gato fez cocô ali no chão, tirei o cocô, limpei tudo Essas ali eu coloquei mais na sombra, que é folhade também, não gosta muito do sol Aí essas deixei aqui ó, então eu limpei tudo aqui no corredor, dei uma varrida Aí ficou assim ó, ficou tudo limpinho aqui Vai ficar assim E aí A CIDADE NO BRASIL Hoje eu ia fazer arroz, maionese e um franguinho assado, mas como as crianças pediram macarrão com salsicha, que elas amam, eu resolvi fazer. O que a gente não faz pelos filhos? Então eu fiz salada de maionese, de batata, com meia cenoura ralada, e coloquei limão, temperei com limão, que eu gosto melhor do que vinagre, e fiz aqui um macarrão com salsicha para as crianças. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, sejam todos bem-vindos e até o próximo vídeo. Tchau!